Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o Skab Ré. Eu acho que muitos de vocês já conhecem, só que eu vim falar um pouco também sobre a minha história. Em novembro de 2013, eu decidi parar de realizar o meu cabelo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre a minha transição, mas eu vou dar uma passadinha rapidinho aqui, só para vocês entenderem melhor o que vai acontecer. Eu decidi parar de realizar o meu cabelo. Então, quando foi em fevereiro de 2015, eu decidi cortar o meu cabelo. Com um ano e três meses em transição. Eu já falei em um vídeo aqui no anterior que eu estava com um ano e um mês em transição quando eu fiz o meu PC, mas não foi. Eu estava com um ano e três meses. E desde muito antes de eu cortar o meu cabelo, eu percebi que tinha algumas partes do meu cabelo que não definiam como as outras. E mesmo assim eu decidi cortar, mas depois que eu cortei, eu percebi o quanto meu cabelo tinha esse cabelo. E no começo eu não sabia. Bem no comecinho, quando eu vi meu cabelo assim, eu confesso que eu pensei em voltar a alisar. Eu pensei, nossa, meu cabelo não é como eu pensava, meu cabelo não vai cachear. Eu pesquisei muito sobre isso, porque na época quando eu cortei eu não sabia nada sobre o que era isso. Então foi daí que eu comecei a pesquisar no Google, eu vi menina no YouTube falando sobre isso. Então eu sei como é difícil passar por isso. Porque tem muitas meninas que eu vejo que o Scab Ré é tipo, é no topo da cabeça, é atrás. Dá pra controlar mais. Mas quando é na frente e do jeito que o meu é, porque sinceramente eu já vi vídeo do Scab Ré, mas até agora eu não vi nenhum vídeo que seja assim comparado com o Scab Ré do modo que é o meu cabelo. Porque sempre forma cacho, sempre é um cabelo que é difícil de lidar, é. Mas sempre consegue dar um jeito, dar uma disfarçada. E o meu não tem como disfarçar, não tem como dizer assim, vou camuflar ele aqui no meio dos outros. Não dá. Eu já vou fazer dois anos natural e meu cabelo ainda tem Scab Ré. A parte da frente do meu cabelo não forma nenhum cacho. É um cabelo muito ressecado, muito ressecado. E aqui desse lado já forma cacho, desse lado aqui também já forma. Atrás já tem os cinco dedos de raiz natural e o Scab Ré já tá na ponta. Mas a parte da frente aqui, a parte da frente, não cacheia de jeito nenhum. Já vou fazer dois anos de cabelo natural e ainda eu tenho muitos Scab Ré. Eu decidi vir falar um pouco hoje sobre isso, porque assim como eu, que já procurei muito sobre isso, eu sei que tem muitas meninas que estão passando pela mesma situação que eu. E talvez fique até pensando em voltar a lhe dar o cabelo. Ou será que meu cabelo vai cachear de novo? E sim, gente, vai cachear. Porque o meu demorou muito pra poder. Antes não tinha nenhum cacho, nenhum. Daqui, aqui, não tinha nenhum cacho. Era só cabelo ressecado e danificado sem nenhum cacho. Quando foi mais ou menos com um ano de BC, foi que começou a aparecer alguns cachos. Foi aí que começou a aparecer do lado direito. O esquerdo, muito pouco. O lado esquerdo da minha cabeça, ele é muito menos definido do que o lado direito. Então, o lado direito apareceu primeiro. Mas, a frente ainda continua sem nenhum cacho, sem nenhum. Agora, que tá nascendo um, eu acho que tem um centímetro de raiz, que tá um pouco ondulada, não tá cacheada. Tá ondulada, só um centímetro. E eu já pensei, será que meu cabelo vai cachear? E eu sei que vai. Só que todos os posts ou vídeos de meninas que eu vi falam que duram, pode durar meses ou até dois anos. Mas, será que só pode durar até dois anos? Bom, eu já vou fazer dois anos. E vou fazer dois anos agora, fevereiro de 2017. E meu cabelo na frente ainda não forma nenhum cacho. Eu sei que meu cabelo vai voltar e eu sei que é Scab-Ré. Porque meu cabelo não era assim. Eu não tenho foto de eu pequena com o cabelo cacheado. Mas, eu me recordo que meu cabelo era todo cacheado. Por completo, não era assim como ele é hoje, entendeu? Então, eu sei que ele vai voltar a cachear. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Scab-Ré, para vocês entenderem melhor. O Scab-Ré nada mais é do que aquele cabelo que nasce logo em seguida de você ter feito o BC. É, ele vem nascendo e quando você corta aí é que você percebe como ele não forma cacho, que foi o meu caso. O Scab-Ré é esse cabelo. O que acontece, gente? Bom, no produto, quando a gente vai lhe dar o nosso cabelo, a gente concentra mais produto na frente do cabelo. Que é para poder esticar e deixar lisinho, sem nenhum cacho, né? A gente não vai querer, o produto manda deixar um centímetro de raiz, mas nem todo mundo deixa. Então, o produto em contato com o couro cabeludo danifica os folículos capilar e faz com que seu cabelo já nasça naturalmente danificado. Com o tempo, esses folículos se recuperam e seu cabelo volta a ser cacheado de novo. Sim, gente, vai cachear. Como é esse cabelo? Bom, gente, é um cabelo muito seco, muito seco. Não importa o que você faça. Não importa se você faça meditação, não importa se você faça hidratação, não importa nada. Vai ser um cabelo ressecado, que não vai absorver o tratamento. Você pode usar a melhor máscara do mundo para o seu cabelo. Não vai absorver. Então, o cabelo que você pega ele e você sente que ele é como se fosse mastigado. Ele é todo mastigadinho, como se fosse uma palha seca. O cabelo do Scabier é esse. Não é aquele cabelo macio, aquele cabelo sedoso que você passa a hidratação e você sente que está pegando bem o tratamento. Não é, não acontece isso. Ele é sem forma, ele não define. Eu já vi vídeo de meninas com Scabier que ele ainda faz uma ondinha. Eu vou mostrar foto para vocês do meu cabelo como ele é. Ele não forma nem ondas. Ele é um cabelo naturalmente espigado. Ele é espigado. Essa é a palavra. Parece, se você ver, você pensa que eu alisei. Ele nasce naturalmente assim. Quanto tempo dura? Como eu já falei, pode durar meses ou até dois anos. Ou até anos, né? Porque eu já vou fazer dois e até agora meu cabelo não tem encaixo nenhum na parte da frente, como eu já falei. Então, eu acho que não tem um tempo certo para durar. Eu acho que isso vai depender de cada pessoa. Vai depender de cada organismo, de quanto tempo os folículos vão se recuperar. Eu acho que vai depender muito da pessoa. Como eu faço para acabar com o Scabier? Eu, eu só faço cuidar. Eu hidrato, mesmo sabendo que não pega. Eu sinto que a hidratação não pega, mas eu hidrato. Eu faço uma hidratação. Eu sempre concentro bem a hidratação na frente do meu cabelo ou na parte que tem mais Scabier. Eu dou um molho no cabelo. E eu faço o máximo para cuidar, para sempre concentrar tudo o que eu for fazer, mais na parte do Scabier. E o resto é o nosso corpo que vai fazer, né? É o nosso organismo que vai reconstruir os folículos para poder seu cabelo nascer natural. Eu acho que não tem uma forma, não tem um remédio para que acabe com o Scabier. Eu acho que não tem isso. É, pelo menos eu já vou fazer dois anos e até agora eu não achei. Se você souber, por favor, deixe aí nos comentários. Porque eu também quero saber essa receitinha. Porque eu já vou fazer dois anos e até agora eu já estou com o Scabier. E também, meninas, é... Eu vou sempre cortando o meu cabelo. Ele já chegou à minha franja. Ela já chegou... Depois que eu cortei, depois que eu fiz o meu BC, o máximo que eu deixei ela crescer foi aqui. Porque me incomoda demais o resto do meu cabelo todo cacheado. E a parte da frente nada. Então, ela já chegou ao máximo aqui. Eu cortei ela aqui. Ela já está aqui de novo. Para vocês... Se já cresceu isso aqui, no caso, vamos supor que já cresceu isso, né? Só que a raiz que cresceu isso, cresceu com o Scabier. Então, eu vou sempre cortando. Eu vou sempre tirando as pontas. Eu vou sempre, quando eu vejo que está grande e o Scabier já está na ponta, eu já vou cortando. Eu já vou tirando para tentar eliminar o Scabier o máximo que eu posso. Eu sei que se eu ficar cortando a minha franja, assim, cortando, 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 vai dar uma diferença muito grande do comprimento do meu cabelo. Mas, eu tenho que cortar de qualquer jeito, porque eu fico fazendo o BC. É como se eu estivesse fazendo o BC de novo no meu cabelo, só que na parte da frente. Então, quando ela está grande, que eu vejo que ela já está com o Scabier, eu vou e corto para ela ficar pequenininha. E tentar ajeitar ela o máximo que eu posso. Eu vou deixar fotos passando do meu cabelo para vocês verem. Eu tirei fotos da parte de trás, dos dois lados, para você ver a diferença. E tirei fotos do lado direito, do lado esquerdo e na frente para vocês verem. E é isso. O vídeo foi curtinho, mas eu vim aqui só para explicar, só para falar um pouco sobre o que eu estou passando, o que eu pensei. Bom, assim como eu estou passando por isso, eu sei que muita gente também pode estar passando por isso e ficar pensando em alisar o cabelo de novo, ou ficar pensando que os seus cachos não vão voltar. Calma, porque vai voltar sim. O meu já está voltando. Eu fico muito feliz, cada centímetro que eu vejo, que está o meu cabelo nascendo ondulado. Eu já fico muito feliz, porque já faz muito tempo que eu quero que ele cachee, e até agora eu não consigo. A não ser com texturizações, quando eu quero deixar ele mais cachadinho, eu faço texturizações na frente, eu faço texturizações com canudo, para não diferenciar tanto. Geralmente eu tento andar com ele preso. Eu faço o possível, porque se eu deixo ele solto, se eu vou andar com o meu cabelo todo solto, atrás vai cachear. Só que como eu estou com esse cabelo aí na parte de trás, na ponta do cabelo, fica tipo esse lado curto e esse lado maior, por causa que as pontas ficam esticadas. Não esticadas totalmente, mas fica... Não formam os cachinhos como deveriam formar. E na frente, na frente fica muito diferente. Então, se eu não faço nada, não dá para andar com ele solto. Pelo menos eu não gosto de andar com ele solto, porque fica uma parte toda cachada, e a outra parte fica espigado, e eu não gosto. Então, eu uso tiaras, eu uso capropuf, que nem eu estou aqui hoje, eu uso... Eu prendi de lateral. E assim eu vou... Vou vivendo, né? Enquanto o meu cabelo não cachia de novo. E... Eu vou dando o jeito como eu posso. Então, gente, não desistam da transição. Não desistam de fazer o BC por causa disso. Seu cabelo vai cachiar. É só ter paciência. Ele vai cachiar. É só ter paciência. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, e se inscrever no meu canal para ajudar na divulgação. Tchau, tchau.